Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Ag. Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Bastidores da Ag. 4x4. O seu canal de caminhonetes do Youtube. O seu canal preferido, moçada. Já tem gente falando que só de ler um comentário já fica fã do canal. Imagina assistir um vídeo. Olha aí, os Fordistas do canal, nós temos aqui uma legítima representante, ou melhor, a verdadeira, a única Ford Ranger 3.2. Fazendo instalação de acessórios. Sim! Vamos colocar um amortecedor especial que o cliente trouxe. Vamos dar uma olhada lá. Vamos lá ver que vocês querem ver a caminhonete, né? É isso aí. Olha que interessante, moçada. O amortecedor já foi removido aqui, certo? O amortecedor dianteiro já foi removido. Já está aqui na bancada. Está aqui com a ferramenta de encolher a mola. Você tem que colher a mola para tirar o amortecedor. Vamos colocar este amortecedor aqui, ó. Ele é o Off-Shock. Ó, Off-Shocks. Não é Off-Shock, é Off-Shocks. Off-Shocks. Né? Off-Shocks. Choques. Com amortecedores especiais. É invocadão, nem amarelo. Dianteiro. O que é o amortecedor, moçada? Tem uma bucha especial aqui de ferro. Estou comparando com a original ali, ó. A original está aqui. Já estava estourando, ó. Tem que começar a fazer barulho, pessoal. O amortecedor. O outro amortecedor aqui, dianteiro. O outro amortecedor dianteiro. A mola vamos usar a mesa. Ele vem com o cotimbo, ou seja, o amortecedor. A mola vai encaixada aqui, né? Acacha a mola aí. Ó, que eu já falei pra vocês do calço traseiro. Esse aqui, ó. É o encaixe que serve como pino de centro. E sem esse aqui, o amortecedor ia ficar jogando pra lá e pra cá. Aí o pino de centro original entra nesse buraco aqui. E aí esse aqui vira o pino de centro. Muito bem, moçada. Vamos instalar esse kit aqui nessa arranja. Incrivelmente preta. Certo? Esse amortecedor, ele é mais firme? O que que ele é? Então, é alta performance, tá falando aqui. Bom, Sander, eu vou falar com o vendedor sobre alguma dica de instalação do amortecedor. Mas é um amortecedor de alta performance, beleza? Vamos ver aqui certinho, ó. Essa arranja, tem essa frente da Raptor aí, ó. Da F-350 Raptor, não é isso? Essa Ford, não é? Essa frente Ford. Show de bola. O asfalto tá... O asfalto tá cantando, precisando do asfalto. Vamos tirar aqui fora. Já tirou esse amortecedor. Tem que tirar os quatro amortecedores. Na traseira, a gente precisa tirar fora o calço, colocar o calço embaixo ali, trocar os grampos. Pra fazer a troca. Beleza, moçada? Arranja um 4x4. Daqui a pouco deve chegar o S dela aqui. Daqui a pouco chega o S dela. E a gente vai ver se tinha o ano e a quilometragem. A quilometragem tá por volta de 70 mil. O dono já falou comigo. Beleza? Eu vou perguntar pro vendedor certinho qual que é a proposta desse amortecedor de alta performance. o que que a gente significa pra gente... Pra eu explicar pra vocês o que... Qual que é os benefícios que ele vai trazer pra suspensão. Beleza? Então daqui a pouco, moçada, mais informações. Ranger instalando amortecedores off-shock de alta performance. E aí, moçada, ó. Tá vendo aqui, ó. O amortecedor... Esse amortecedor esportivo, ele é bem mais alto que o original, né? E aqui, ó. Põe ele aqui dentro, ó. Ele bate aqui em cima aqui. Ó, e ali ele bate aqui do calço. Ele bate aqui do calço. O cálcio no estabilizador ali, ó. Vai arrancar mais um dia. Não, acho que nós vamos tentar. Vamos ver ali, moçada, se vai caber. Não, tinha que... Vocês estão acompanhando em tempo real aqui a instalação do acessório. Aqui é o marinho aqui, se forçar talvez ele não é engraçado aqui do calço. Uhum. Vamos ver se for sair não, vai ter que tirar a saltação. Tá vendo aqui, moçada? Ó, já tá encaixado na bandeja aqui embaixo. Olha lá, já tá encaixado dentro da bandeja. Mas aqui em cima não entrou no... no... no chupor do chassis ainda. É aqui, meu irmão. É, solta aí. Segura aí. Tudo aberto o chupor do chupor do chupor do chupor do chupor. Tá meio ainda bem. Segura uma vez. Um pouquinho. já dizia Arquimedes. Dei-me uma alavanca que eu moverei o mundo. Você tem uma coisa aqui, uma das melhores ferramentas de movimentação é a alavanca, né? Essa é. E quanto maior a alavanca, mais força ela faz. Por isso que o milionário colocou uma extensão na alavanca aqui, ó. Vamos lá. chegou no... Acabou o curso? É. Vamos tirar, né? Só tem aqui, ó. Esse só daqui é nada. Ó, moçada, não pode forçar muito, né? Daquela forçada padrão ali. Aí, moçada, dá uma olhada aí. A Hilux, a Hilux, a Ranger, incrivelmente preta. Agora sim, o almocedor entrou, ó. Vocês viram aí, tivemos que tirar fora o estabilizador, ó. O estabilizador, ele tá ali no chão. Porque não dava espaço aqui, ó. Pra encaixar o almocedor aqui no... Na bandeja aqui, por causa do espaço aqui, tá vendo, ó. Então agora encaixou certinho, colocou esse lado aqui. E aí vamos fazer aqui o mesmo procedimento. Tira fora o almocedor, encolhe a mola e coloca o almocedor. Interessante, vocês viram, né? O almocedor que tá no carro, já tava com a bucha estourando. Já tava na hora de... Quase na hora de trocar. Aí o cliente vai colocar ele esse de alta performance aí, beleza? Então toda vez que vai colocar um acessório, moçada, que ele tem uma medida diferente do original, você tem que fazer alguma mão de obra além do tradicional. Beleza? Então agora aqui só vamos fazer o mesmo procedimento do outro lado ali. E depois vamos na traseira colocar os almocedores e o caos. Almocedor do outro lado removido. Vocês tão vendo que ele tá lavadinho assim, né? Não é porque ele tá lavado, é porque o Muso, esse Black, lavou ele, ó. Ele tá esperando aqui pra fazer barulho, né, Muso? Você quer fazer barulho? Eu quero fazer. Então vai, vai barulho aí. O pessoal falou que gosta que você faz barulho, Muso. O pessoal falou, não, quando o Muso faz barulho, é... aí, Moçada. Fazendo barulho, ó. Não vou nem tirar o barulho dele, deixa ele fazer barulho. Aí, Moçada. Morcedor solto. Esse aqui também, ó, que interessante. A bucha também tava já estourando. Não, estourando... Já não. Já tinha estourado. Ou seja, logo, logo, teríamos que fazer a troca dessa bucha, esse almocedor por causa da bucha. Então, caminhonete... Vamos confirmar ali o ano dela e a quilometragem? Vai aproveitar a sua capacilha também. Ó. 70 mil quilômetros rodados. 2016. Com 70 mil, Moçada. É aquilo que eu falo pra vocês já. Alguns vídeos já falei, né? De caminhonete é 60, 70 mil a vida útil do almocedor. 60, 70 mil. Pode trocar, ele vai tá fraco, a bucha estourada, enfim. Aqui tá o Muso aqui montando. Isso aqui é louco, né, mecido, hein? Caixado, hein? Ele só fica... Tem um apoio aqui, você vai... Ó, tem um anel aqui, Moçada, ó. Na própria estrutura, ó. Olha aqui, ele encaixa ali, ó. Desce aqui, ó. E rola, cara. Aqui, você só tem que... Centralizar, né? Em cima aqui. Certinho aqui. É isso aí. Então, Moçada, tá aí, ó. Almocedor. E assim, Moçada, eu até liguei pro vendedor, porque que todos não tem aqui, ó. Não tem guarda-pó, tá vendo? A arte fica exposta. Ele falou que é assim mesmo, pode colocar aqui, assim mesmo. Tranquilo. Aí, como almocedor, esse dianteiro aí, de alta performance, ele é maior que o original, ela já vai subir a altura da camionete. Por isso, vem esse calço que eu vou colocar na traseira. Calço e grampos. Porque quando eu coloco o calço, eu tenho que botar um grampo maior. Beleza. Vamos fazer essa instalação aí e eu vou acompanhar o cliente aí. Eu vou ver com ele certinho, pra ele explicar pra nós qual que é o feedback dele. O que que ele tem a dizer pra nós sobre essa... O que que ele achou desse acessório do carro? Beleza, moçada? Então, é isso aí. Uma Ford Ranger incrivelmente preta. Com 70 mil km, 3.2. Aí, moçada, eu já ensinei pra vocês, né? Toda vez que eu for mexer com amortecedor, em casa aqui é um amortecedor maior, ó, macaco levantando a bandeja, né? Pra encaixar ali em cima. E o pneu traseiro do chão, tá vendo, ó? Pneu traseiro do chão. Macaco apoiado aqui, ó. Levantou. Aí, coloca lá, tá? Não coloque macaco na suspensão sem um pneu tá apoiado no chão. Senão, você pode fazer uma lambança. Sempre tem que abaixar. Certo? Abaixa no chão. Ó lá. Suspendeu uma bandeja ali. Aí, parafuso em cima, né, Messia? Aí, parafuso em cima. Aí, tira o macaco. Aí, você, ou seja, você monta a suspensão e depois você tira o macaco, beleza? Então, a dianteira tá pronta, amassada, ó. Amorcedores offshocks na dianteira. Pronto aqui. E pronto aqui, beleza? Agora, vamos terminar de montar, trazer a dianteira aqui, né? Colocar de volta o estabilizador. Colocar, tocar essa pastilha, deixar a dianteira pronta. Aí, depois, nós passamos para a traseira. Então, é isso aí, amassada. Calço na traseira aqui instalado, ó. Os grampos novos, tá vendo? Grampo novo. Olha o tamanho do calço que eu mostrei pra vocês ali, ó. Tá a parte baixa ali daquele pino, fica aqui. E o pino de centro do molejo entra naquele furo central aqui, ó. Mas, ó, amassada, aquilo que eu sempre falo pra vocês. Dá uma olhada aqui, ó. Vendo, ó. Esticou os conduites. Dá uma olhada aí, ó. Flexível de freio esticou. Chicote esticou. Esticou cabo de freio de mão. Esticou tudo, tá vendo? Ó, fica esse alerta aí. Esse calço aqui eu tô achando bastante alto. Mas, tá. Veio prontinho esse calço aí. Ó o mocedor da Fundo Flash Neg aqui, ó. Tá? O calço veio bastante alto. Essa Ranger tem kit conforto já. Tá aqui o kit conforto da lábida dela. Tá pegando aqui o kit conforto, ó. Tá pegando aqui, ó. Tá vendo? O kit conforto tá pegando aqui. Pegando esse lado também, ó. Bom. Vamos colocar aí o amortecedor agora. Baixar ela e vamos... Vamos ver como é que fica no chão, tá, moçada? Essa parte de esticar ali os... Os cabos ali, beleza? Fora o de Ranger incrivelmente preta. Acessórios instalados. Olha que beleza. A instalação, moçada. Ficou show, né? Ficou praticamente em plug and play. Não tão plug and play, porque vocês viram que tinha que tirar a barra de direção, a barra de estabilizadora. Soltar o terminal de direção. Ó, detalhe importante, ó. Parafuso frouxo, tá vendo? Vamos apertar esse parafuso no chão. Porque no chão o amortecedor vai ficar na posição de trabalho. Aí não força a bucha, beleza? Detalhe importantíssimo, moçada. Desse lado aqui também. Amortecedor instalado. Aquele detalhe do parafuso frouxo para apertar no chão. Vai apertar na posição de trabalho. Na traseira aqui, moçada. Na traseira, ó. O calço, grampos novos, certo? Também colocado aqui. Amortecedores colocados. Amortecedores instalados. Olha aí, é dessa maneira mesmo. Sem cobertura. Instalou. Grampo. Calço. Show de bola, beleza? Agora, claro. Daqui a pouco a gente vai botar os pneus. Vamos baixar aqui a camionete. E vocês vão ver como é que ficou a altura dessa camionete depois. Netão, você não fez uma foto antes? Pois é, moçada. Nessa correria de hoje, hein? Que tá essa correria santa. Vocês estão vendo aí. Não deu a gente pegar o antes e depois, beleza? Mas esse é, ó. Ford Ranger. Incrivelmente preta. 70 mil km. Estão dando amortecedores de alta performance. Aí, moçada. Estou aqui fazendo um feedback da Ranger. Dá uma olhada aí. Olhando como é que foi o comportamento dela após a instalação do kit. Claro, o melhor jeito de ver isso, com certeza, é numa estrada, certo? Com... Com... Com a estrada. Com... Com... O carro em condições de dirigibilidade normal, né? Tanto de velocidade, como de... De... Desempenho e tudo. E claro, ainda vou mandar o cliente alinhar ela. Pra dar um confere. Nessa parte. Tô andando aqui pra dar aquele pré-assentamento. Tô andando aqui pra dar aquele pré-assentamento. A pastilha é nova também. Tem que fazer o pré-assentamento da pastilha. A pastilha também é nova. Entendeu? Você vai com a pastilha aqui, ó. 60 por hora ali. 40, 60 e se freia. Até zero. Beleza? Faz isso por alguns quilômetros. Olha a roda da oficina, moçada. Como eu sempre falo pra vocês. É aquele... A ordem que precede o carro, sabe? A ordem... Exatamente. Estamos naquele ponto. Estamos naquele ponto. Olha o cliente ali filmando a camada dele chegando, ó. Olha ele filmando ele ali, ó. Vamos nos tapes. Olha aí, moçada. Beleza? Vamos lá, vamos ver o visual dela. Como é que ficou agora, combinado? Já vamos lá. Aí, moçada. A Ranger incrivelmente preta. Com os amortecedores de alta performance. Olha que interessante. Não é só amortecedor, né? Com certeza. Ele é o meu... Bom, aqui na traseira, obviamente, tem um óbvio kit altura, né? Tem um calço kit altura aqui. Mas na dianteira, o amortecedor também aumenta a suspensão, ó. Faltou aquele anos e depois, né? Pois é, moçada. Pra gente ter uma conferência legal. Mas o que vocês gostaram? O que vocês acharam dessa caminhonete aí? Ficou legal esse visual dela? Show, né? Você viu o cliente filmando? Quando ele andar nela, moçada, ele ficou uma estabilidade boa ali. O que eu andei nela, ficou uma estabilidade boa. Claro que agora é que ele tem que pôr na estrada, né? Uma velocidade mais elevada. Fora de estrada, enfim. Ele tem que ver certinho como é que ela ficou. Mas, aqui a princípio, nota 10. Nota 10 mesmo. Beleza? Milionário, puxa um pouquinho lá pra frente pra mim aqui. Só um pouquinho. Afastar um pouco da luminosidade ali. Olha aí, moçada. Essa luminosidade traseira aqui. Deixa eu ver se... Aí, moçada. Show de bola? Ou melhor assim, né? Afastar um pouco da luminosidade ali, ó. Deixa eu mudar o ângulo da câmera. Aí, isto. Olha aí. Então é isso, moçada. Amortecedores de alta performance da Offshocks. Quem não conhecia, está aí, ó. Instalação naranja incrivelmente preta. Gostou desse serviço aí? Quer ficar por dentro de tudo? Da manutenção automotiva 4x4. Na parte de acessórios. Na parte de... Tudo que é mais indicado pra você. Peças, serviços, tudo. Então você precisa se inscrever nesse canal. Se você ainda não é inscrito nesse canal, você está perdendo tempo já se você é entusiasta 4x4. Sim! E o mais importante, não custa nada. Top, moçada. Beleza? Muito bem, moçada. Então é isso aí. Desta maneira, nós encerramos mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aqui... 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 E aqui...